Olá, tudo bem? Eu sou Mauro Tavares. Eu vou dar algumas dicas para vocês de pintura. Algumas técnicas muito fácil que qualquer pessoa consegue fazer. Técnicas de efeitos de cor, efeitos de madeira, efeitos de mármore. Para você que quer começar a pintar, para fazer por hobby, ou por terapia, ou até mesmo para ganhar dinheiro extra, é muito bacana. Então veja aqui que linda essa peça. Isso aqui, por exemplo, se chama cor australiana. É uma técnica muito fácil de fazer. Olhando assim, parece um bicho de sete cabeças, mas na verdade não é. Você vai ver aqui que eu vou buscar formas didáticas, formas muito simplificadas para transformar qualquer pessoa em um artesão. Aqui, por exemplo, eu tenho uma técnica de craquelê e decoupagem. Aqui eu tenho uma técnica de envelhecido. Veja que técnica vintage, que bonito. E depois tem os complementos, o pezinho de resina, apliques de resina, tudo muito fácil de pintar. Essa técnica, por exemplo, aqui eu acho fantástica. É uma técnica que imita um entalhe de madeira. Isso também é feito com estêncil, com uma cola para decoupagem que se chama hidromax, e depois é envelhecido com betume. Então é muito fácil. Depois a gente complementa tudo fazendo a decoupagem. Decoupagem com papel, tem vários motivos, motivos de flores. Esse, por exemplo, de azulejo. Então fica muito bacana uma caixa de vinho aí para presentear. E aqui eu tenho uma técnica que eu chamo de mármore líquido quadriculado. E depois, veja aqui, tem o efeito de madeira embaixo, tem um quadriculado com efeito de mármore, e depois tem um acabamento com vidro líquido, que é um outro produto também que é muito fácil de usar. São dois componentes, mistura os dois componentes, e aplica que você vai agregar valor ao trabalho que você fez. Aqui veja que linda essa caixa de decoração. Eu tenho aqui uma decoupagem, que nada mais é que um papel colado, tem a forma correta de colar o papel para não dar ruga. E aqui complementos com pezinhos de resina e apliques de resina, com efeitos envelhecidos. Veja aqui que tem um metalizado. Então tudo isso é muito fácil de fazer.